E aí, Zeferi e nois? Mais um vídeo pra vocês, vlog do nosso sabadão. Sim, segundo dia de mercado e a gente tá aqui black... Mentira, white and black. Eu, na verdade, tô com essa blusa aqui que é de ontem, que ainda não tomei banho, Fran já tomou banho. Só que a gente, de vez em quando, faz uma troca aqui. Toma café, aí depois eu tomo café, aí eu entro no banho. Táticas para não ter uma rotina chata. Sim, no rotina. É isso, roda a vinheta. Agora a gente vai tomar café, roda a vinheta. Tapioca pronta. Na verdade é assim, ó. Quer ver, ó. Tapioca pronta. Não passa de estalo de dedo, tapioca pronta. Quem ama tapioca, a gente já deu dica, a gente ama a tapioca da terrinha. Sim, não é publi. Não é publi. Poderia ser. Poderia ser. Porque a gente ama mesmo. Sim. Ó, tem um leve spoiler aqui atrás, ó. Para! Já com uma planta. Não é pra mostrar. E já que vocês gostam de um backstage, agora eu vou me maquiar. E antes disso, eu vim aqui na mesa para escolher. Hoje eu vou usar os acessórios da Badulac, porque daqui a pouco tem uma live com a Michelle. E vocês não estão entendendo, vocês vão ver esse vídeo amanhã. E vocês vão ainda ter tempo de conferir. Porque a coleção nova vai, que tem, eu tô com as peças aqui da, da, da leva nova, né, que ninguém viu ainda. E ela tá exclusiva pra gente, lá no site da Badulac, pelo WhatsApp também. Com quanto, amor, de desconto? 40%. Com 40%. Então, gente, ó. Vou começar já com esse spoiler aqui. Essa tiara maravilhosa. Eu amo essas tiaras acolchoadas. E essa daqui tem esses detalhes, assim, ó. Douradinhos, linda. Vou dar mais um spoiler, porque talvez esse aqui eu use. Olha esse brinco, gente. Meu Deus, agora eu vou me maquiar. E aí daqui a pouco a gente começa a nossa live. Vou tentar mostrar mais coisas hoje dos bastidores pra vocês. Hora do almoço, tamo comendo aqui um misto gaúcho. Misto gaúcho, né? É, um churrasco. É, um churrasco misto do Balbeck, que veio um mix aqui de comida. Maionese que a Fran fez e as outras coisas. Tamo aqui comendo. Tá uma delícia. Tá tudo uma delícia. A gente tá falando que tá tudo acelerado. Tá tudo acelerado. Que lute. E aqui tá, ó, a gente falando com a Andrea Medved, que tá cozinhando mentira. De que que você tá cozinhando? Deixa eu ver o que você tá cozinhando. Olha aqui. É o que, gente? Tô, nem viu. Alho. Frango. Frango. Isso aqui é cebola. Repolho refogado, que eu adoro. Saladinha de molho. Hum, que delícia. Ela tá cozinhando real. Aí é isso. Vamos comendo e conversando aqui com as pessoas. Com os nossos amigos. Tamo aqui botando a novidade em dia. Já troquei de roupa, porque agora eu vou ter uma live com as meninas da Valizer, do Shopping Caraí. E aí, óbvio, coloquei um body. Escolhi esse body aqui, dourado. Eu tenho ele na versão preta. E aí elas mandaram algumas opções aqui pra eu mostrar na live. E aí eu decidi experimentar isso aqui. Achei tão bonito e resolvi ficar com ele. E aí pra compor eu coloquei os acessórios da Demarie, ó. Esse anel, esse brinco, esse aqui também. Esse, ah, e as pulseiras também. E é isso. Espero que vocês estejam gostando desse vlog bem doido que a gente tá gravando pra vocês. Agora, a gente acabou de fazer uma live com a Qualiótica, que vende óculos. Gente, olha esses óculos que lindos. Olha quantos óculos lindos. Agora a Paula vai fazer o trabalho dele, que ele tá só no backstage. Gente, quem quiser óculos, pode ainda mandar uma mensagem pra Qualiótica. Fala que conheceu pelo Capitão Ziferino. Pede desconto. Fala que conheceu pelo Capitão Ziferino. Me dá um desconto. E a Vanusa aumentou pra até segunda-feira. Então até segunda tá valendo desconto. Olha, tô um forte. O desconto oficial é até amanhã, mas tá valendo até segunda, porque ela quis aumentar. Viva, viva óculos. Uhul. Uhul. Você sabe o lado de colocar o brinco diferente. Sim. Eu já vi que você coloca sempre nessa orelha de cá, que é a Michelin. Sim. Gente, hoje as lives foram todas na parte da tarde. A gente achou muito mais dinâmico, melhor. Porque a gente concentrou todas de 11 até as 5. E foi muito incrível também fazer as lives com assuntos. As lives foram legais. Até mesmo de manhã, o pouco que a gente conseguiu fazer de live com a Michelin foi incrível, porque ela conseguiu mostrar e deixou gostinho de quero mais. Então a galera foi toda correndo pro Instagram deles e pro nosso também depois, que também fiz uns stories. Eu espero que vocês também tenham gostado, porque quando vocês virem esse vídeo, talvez ainda tenha pouco tempo pra fazer alguma compra. Mas se você tá vendo esse vídeo antes do dia 7 terminar, você pode aproveitar e visitar as marcas que elas ainda vão estar com os descontos válidos, tá? Aí agora a Paula tá editando o vídeo de ontem, que vocês já devem ter visto, né? E eu vou fazer minha aula de francês online, que eu tenho feito... Na verdade não é uma aula, né? Eu tenho usado um aplicativo pra fazer umas atividades. E aí tem um objetivo diário. E todos os dias você tem que fazer pelo menos 5 a 15 minutos pra atingir aquele objetivo e não perder tudo que eu já fiz. Então eu vou fazer isso enquanto ele edita o vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje ainda a gente vai cozinhar, montar uma mesinha aqui pra vocês. com petiscos que a gente vai fazer com o que tem aqui em casa. Tipo o famoso ratatá, mas com uma receitinha. Então fica ligado que essa receita vale a pena, tá? Não sei se eu tô cansado, ou se eu tô muito doido. Mas eu tô vendo essa parte de cima do quadro aqui, abaulado, sabe? Tipo arredondado. Eu não sei se no vídeo tá dando pra ver. Mas cara, aqui visualmente, a Fran também olhou e a gente achou que o quadro tava tipo... Como que é? Empenado. Mas olha, ele tá retinho, ó. Tá tudo certo com ele. Mas daqui ele parece abaulado. Eu percebi isso. Ele parece que tá tipo um círculo. Eu tô muito numa loucura assim. Tá me dando de nervoso. Eu percebi isso hoje mais cedo e eu falei assim, gente, o que aconteceu com o quadro? Não vou nem falar pro Paulo, ele vai ficar louco com esse quadro aqui. É uma fine art. Como que foi a história da loucura? É, a impressão dele é como se fosse... É impresso de obra de arte. Então é fine art, o papel, é todo especial. E a foto sua, né? E a foto é minha. Por sinal, essa cena aqui que você tá vendo, a gente tem que fazer mais foto nesse canto. É linda, né? A foto aqui é muito linda. Porque parece... Fica aqui do lado pra ver. Tipo... Parece uma galeria. Não, uma galeria real de arte. Mas assim, aqui tá parecendo que tá abaulado, manotá. Que nervoso, gente. É muito louco. Eu não sei se vocês vão perceber isso, mas é muito lindo esse quadro. Eu adoro que fica diferente pra esse... Essa obra de arte aqui também do Greg Design, que é um cara ou caindo do céu ou pulando para as nuvens, alcançando novos ares. Eu adoro essa galeria aqui. A gente sabe que tem vários seguidores que já compraram por conta da gente ter mostrado. A gente comprou real, oficial. A gente nem conhece o Greg. A gente comprou na Casa Cor, de São Paulo. E a gente ficou apaixonado. São azulejos. E aí, com a iluminação, olha que bonito que fica. Isso é muito lindo. A Fran ama também, né? Amo demais. Na verdade, a gente decidiu junto. Na verdade, tudo aqui de casa a gente decidiu junto. Sim. E aí a gente gostou. E sem querer o tom assim, meio azulado, combina aqui pra frente. Que combina com outras coisas que eu não posso falar. É isso aqui. Tudo combina com o que tá aqui atrás de mim. E essa parede aqui, gente, o que vocês acham? Aguardem. A gente... O que... Ó, nós somos fotógrafos. E a nossa casa só tem uma foto exposta que a gente tirou. E a gente tem cada foto que eu acho que a galera... Vai que a galera do YouTube começa a amar as fotos e a gente vende. A gente quer fazer isso porque as nossas fotos são todas em alta qualidade possível de vender. E até pra arquitetos e tudo mais. Ou pra quem quiser, seguidores que quiserem, entendeu? Uma foto que a galera vai pirar. Que eu vou dar um spoiler. Que tem a ver com aquilo ali, ó. Esse raminho aqui, ó. Vocês vão pirar quando... Já vai imaginando a história. Que vocês gostam de história, que eu sei. Essa plantinha aqui... Eu não sei o nome dessa plantinha. Você sabe, Fran? Não. É uma plantinha de mato. Essa plantinha de mato foi uma índia. Uma filha de índio. Amani. Amani. Lá de Caraíva. Isso. Da tribo dos Pataxós. Isso. Que ela colheu no mato. E ela foi tão fofa a cena. E aí, Amani, essa filha de índio, né? A gente conheceu ela lá em Caraíva. Tem a aldeia Pataxó. E ela foi... Acho que ela me achou muito doido, assim. E aí ela foi no meio do mato. Começou a colher. E aí eu fui atrás dela. Pra tirar foto dela. E aí eu falei assim... Aí ela toda sem graça e tudo. Eu falei assim... E essas flores são pra quem? E aí ela tava indo colher pra mim. E é muito lindo. A gente... Tem no vlog de Caraíva. Eu vou deixar aqui. Que é muito lindo essa cena. É bem emocionante, assim. Até de lembrar, assim. Consigo lembrar, assim. Ela sorrindo. A maneira como ela colhia as flores. Os matos, né? Esse matinho. E aí ela foi. Deu pra gente. E aí depois... Tinha uma galera. Ela ficou sem graça, né? Porque todo mundo falou... Eu também quero. Eu também quero. E ela começou a colher pra todo mundo. E... E aí... Eu tenho uma foto muito linda. Do momento que ela tá colhendo. Essa plantinha. E uma das fotos que a gente quer expor aqui em casa. É essa foto. Entendeu? É essa foto. Pensei até talvez no futuro. Fazer um box de acrílico. Bem museu de artes. E botar talvez embaixo, assim. Já imaginou que legal? Vai imaginando aí comigo. Ela colhendo o mato verde. E o mato dela dentro de um box de acrílico. Eu acho que ia ficar muito interessante. E é isso, gente. A gente... Como a gente fotografa muito. A gente viaja muito. A gente tem muitas fotos. Tá faltando uma galeria de arte. A nossa galeria de arte aqui em casa. Vai ser o próximo... O próximo do It Yourself. A gente... Ó, já entrou no canal o tour do lavabo. Que se vocês não viram também. Vou deixar linkado aqui em cima. Já vai entrar em breve. A gente vai conseguir finalizar a lavanderia. Sim. Né? É muito em breve. Muito, muito em breve. E também logo depois disso. Em breve a gente vai conseguir finalizar o quarto. Porque a gente teve notícias. Boas notícias. De que algumas coisas já chegaram. Então eu acho que a gente vai conseguir finalizar o quarto muito em breve. Também. E aí vai ficar faltando só essa parede. Vai ficar só essa parede. Que a gente vai construir junto com vocês. E quem sabe não vira um novo produto aí. De vocês terem um pouquinho de fotos nossas na casa de vocês. Já imaginou? Olha que má. Já imaginou? Gente, eu falo isso pro Paulo há anos. Porque até eu que comecei a fotografar. Muito depois dele. E aprendi a fotografar com ele. Tenho fotos incríveis. Até eu. Tenho fotos incríveis. Umas fotos de flores. Na verdade o que que acontece? Vou ser bem sincera. Tem alguns álbuns. Algumas fotos não. Tem algumas pastas que estão separadas. Que até teve de exposição que eu já fiz. Ou de projetos que eu fiz assim. Que tá tudo separadinho. Mas em algumas viagens. Tem várias fotos que a gente sabe que foi a gente. Mas não sabe quem foi. Então é legal porque assim. É verdade. É a gente que tirou. Um dos dois. É tipo a assinatura. É. Porque assim. Vários momentos. Eu ficava com a câmera. E passava pra Fran. Então assim. Não tem muito isso. De saber quem fez a foto. Acho que só nas fotos antigas. Antigas que a gente vai conseguir saber. A coleção da Bahia. A coleção da Bahia. Tem fotos incríveis. É. A coleção de abacaxi. É sua. Que você fez uma exposição aqui. Que a gente saiu pra fotografar essa exposição. Isso é legal também. A gente rever essas fotos. Pra ver se tem alguma pra galeria. Porque a Capitão da Bahia não tem que ter abacaxi. Eu acho que tem que ter uma foto de Paris. Paris. Porquê. Je parle. Je parle francês. Pronto. Depois dessa. Eu tenho que abaixar a cabeça. Que essa garota aqui. Eu tô muito estudiosa gente. Tá demais. Então é isso gente. Gostaram da história? Porquê. Je parle francês. Parle-vous anglais? Oui. Oui. E toi? E toi. E toi como t'as levo? Você não responde. Oui. Você parle anglais? Oui. Oui merci. Merci beaucoup. Vocês já sabem da história da planta? Eu adoro. Eu tenho tantas histórias legais. Que eu acho que eu tenho que começar a pegar um dia. A câmera. E começar a gravar sem corte. E contar pra vocês. Que eu acho que vocês vão amar. E muita história assim de superação. De acreditar. A Fran tá ajeitando. Que eu ajeito tudo errado. Não. É porque com uma mão não dá. Tem que apertar com as duas mãos. Sim. E essa chuvinha de prata aqui. Acho que tem uns 10 anos. Por. Olha. Eu acho que ela vai ser uns 8. Ó. Quando vocês receberem aquele mosquitinho. Chuva de prata. Ou mosquitinho. Sei lá como vocês chamam. É. Bota de cabeça pra baixo. No varal. Isso. E vira um arranjo. Gente. Chama o hospício. Por favor. Porque a gente acabou de fazer uma foto por FaceTime. E o Paulo me ligou. Falou assim. Deixa eu te ligar pra gente fazer essa foto pelo FaceTime. Porque pela câmera não tava ficando bom. E aí ele fez uma foto minha pelo FaceTime. Ó. Agora ele está se fotografando. Não. Tô fotografando você. Ah tá. Não. Porque aparece isso. Aparece. Eu adorei. Faz um botão do olho assim na câmera. Você vê que morre. Pode. Um olho. Aí. Acabou com o que aqui a câmera. Hã? Só abrir a câmera. Você vai lá. Aí. Nesse espécie mais. Entra mais a câmera. Joga desse lado. Aí. Isso. Aí. Fica. Olhe. É. Realmente a gente precisa ir pro hospício, gente. Urgente. E vocês acompanharam isso. Socorro. Medo. Agora. Vamos ensinar pra vocês. Então já prepara aí o caderninho. Que é essa receita. A gente experimentou com a minha irmã. Em Paris. Em Paris não. Em Marseille. Em Marseille. É porque eu lembro de França. Eu lembro de Paris. Em Marseille. A Priscila fez. E ela te ensinou. E a gente amou. Vocês vão ver em vários vlogs lá da Marseille. Eu posso deixar a playlist linkada aqui em cima. E enquanto eu vou falando. Eu vou colocando aqui o atum. Você vai precisar pra essa receita. Isso. Uma dica que a gente pegou da nutricionista. E eu acho que é legal. Tudo que tem a ver com bem-estar e saúde. Eu acho que é legal dar dica. Sim. A gente achava que o atum em água era mais saudável. Por quê? Ah, não leva óleo. Não sei o quê. Só que o que acontece. O atum ralado em óleo é melhor por quê? O óleo não deixa a parte ruim da lata. De coisas assim. Do alumínio, né? Do alumínio, de tudo. Passar pro atum. Porque o óleo tem isso, né? Quando você... O óleo ele separa o atum da lata. Ele cria uma camada. Já a água não. A água se mistura. Então assim. A gente... Depois disso que a gente aprendeu. A gente só compra atum ralado com óleo. Então é uma dica pra vocês. Antes da paixinha. Então colocamos uma lata aqui. Aí aqui eu piquei bem, 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 bem finininha. Bem pequenininha. Umas três rodelas de cebola. Porque eu sempre deixo ela semi-picada. Mas aí eu piquei mais ainda. Eu gosto bem fininha. E eu tinha só um pouquinho de azeitona. E a azeitona também é opcional. E é a gosto. Você coloca quanto você quiser. Ó, que delícia. E... Pai, Juim. Aí agora você pode temperar com... Pimentinha do reino. Isso. É muito fácil de fazer. Muito fácil. Muito deliciosa. E a gente come rezando. Rezando pra não acabar. Isso. Porque é o objetivo. E também eu comprei bastante cream cheese. Essa semana tava na promoção. Eu adoro uma promoção. E... Então se a gente quiser dá pra fazer mais. Porque tem mais atum. Sim. E aí o que a gente coloca? Um pouquinho de sal. Vou usar sal rosa. Sal rosa. Pra ficar bem coisa. E... A cereja do bolo. Que além do atum. É o cream cheese. Que cara... A textura do cream cheese com o atum... É outra. É outra. Então assim... Eu sei que em alguns lugares o cream cheese não é tão barato. Mas... Dá pra você fazer isso em momentos especiais. Sabe? Num jantar. Ou numa festinha. Ó. Uma boa entradinha para um jantar dia dos namorados. É essa sugestão que a gente pode dar pra você. Então a gente vai colocar... Uma embalagem inteira. Na verdade a gente vai botar uma e meia, não? Pode. É porque assim... Depende do gosto. A minha irmã prefere mais atum do cream cheese. A gente já gosta mais... Da textura... Mesclada, né? Do meio a meio. Sim. Então você vai misturando pra ver. Na verdade eu acho que a sua irmã gosta mais cream cheese do que atum, não? Ela falou que gosta mais de atum. Ah, tá. Não sei. Priscila. Priscila que tá sempre por aqui. Comenta aí. Eu não vou ficar confusa. Comenta aí em francês. Pra ver se a Fran entende. Isso. Fala qual é a sua preference. 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 Mistura. Mistura pra gente ver como que tá a textura. É porque eu gosto de... Gente. Eu não desperdiçou nada. Deixa eu misturar? Daí a gente vai colocar mais. Pra gente vai ver. Ó. Aí você vai mistura. Mistura bem. Bem, bem. E é muito gostosa. É muito gostosa esse patê. É top. De atum, cream cheese, cebolinha e azeitona. Só que o que acontece? Ela coloca um toque final. Que a gente não vai colocar aqui hoje. Ela coloca, ela finaliza com cebola. Que vende em casa de produtos naturais. Daquela granel. Cebolinha seca, sabe? Aquela fritinha em cima. É o toque final que você bota por cima. Isso. Hoje a gente não tem aqui, então não vai botar. Vai fazer falta. Porém, eu já tô sentindo o cheiro de Marseille. Ah, não. Vou botar mais aqui que eu já tô vendo que vai precisar. Mais metade? Sim. Bota mais. E aí, jogando essa cebolinha em cima, fica muito gostoso. Porque a cebola fritinha em cima, com atum, cream cheese, numa torradinha. Ou num pão. Ai, meu Deus do céu. Salivando. E é isso, ó. Essa é a cara. Só misturar bem. Ó, já ficou. Aí você pode guardar na geladeira pra esperar a hora certa. E aí serve com umas torradas, com alguns pães. Vocês vão ver como é que vai estar a nossa mesa daqui a pouco. Mas essa dica é uma ótima entrada pra quem ama atum, né? E cream cheese. É uma ótima entradinha agora pro dia dos namorados. Ai, vai pedir comida, mas que tal fazer um drink que a gente ensinou lá no vídeo de mesa posse de dia dos namorados e uma entradinha. Por que não? Né? E aí pede só o prato principal. Gostaram? Finalizando a noite com essa mesa incrível. E agora vocês vão ouvir a narração do Paulo que ele vai detalhar essa mesa nos stories. E eu vou deixar gravando aqui pra vocês ouvirem. Gente, finalizando aqui o dia de trabalho com essa mesa aqui deliciosa. A Fran fez essa receita de uma pastinha que minha irmã ensinou pra gente. Mas a gente gravou, ela tava logando. Enquanto eu faço stories, ela tá gravando. Vai tá no YouTube amanhã. Quem não é inscrito, se inscreve. E essa mesa incrível, a gente montou com elementos da cá em casa. Olha esse prato. Esse prato é uma história muito engraçada. Que uma seguidora nossa pediu uma albeque e marcou a gente. Aí a Fran, que prato lindo. Ela falou, é da cá em casa. E aí a gente falou, cá em casa, precisamos. O jogo americano também é da cá em casa. Essas taças tropicais lindas da cá em casa. Enfim, é isso, gente. Agora a gente vai curtir, tomando um vinhozinho. E esse vinho é patrocinado pelos nossos amigos André e Adzaí, que me mandaram de presente de aniversário. Então, aprovado. Ficou uma delícia, gente. Eu coloquei aqui umas carninhas picotadas com... Que sobrou do almoço. Aí eu reinventei elas com molhinho Malbec. Um queijo brie derretido com geleia de framboesa em cima. E a pastinha de atum que vocês viram a receita e torradinhas. E coloquei duas torradinhas diferentes. Porque a pessoa pode escolher qual torrada ela quer comer com o quê, entendeu? Gente, como o tempo passa, né? Quem diria que eu ia estar curtindo muito uma noite de sábado, comendo aqui petiscos, tomando bom vinho na companhia da Fran, assistindo CNN. Gente, o mundo capota. Tipo assim, CNN, que eu achava um porre, não sei o quê. Estão aqui, ó, ligadinho. É isso. O Nizam tá falando sobre criatividade na pandemia, falando sobre vários assuntos. Tá muito interessante. Tá muito interessante. Vai quase que eu bato no vinho e ele voa! Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham acompanhado aí, gostado do vlog e das dicas. É isso. Mais um vídeo no canal. Um beijo. Um beijo. E dorme, meu nenenzinho. Oh, bobozinho. Que bobozinho. and we smoke. Keep me high up off the ground in a hate in the crowd Transcrição e Legendas por Quintena Coelho